E aí pessoal, beleza? Voltamos aqui com Expeditions Rome. A gente no final do vídeo passado recebeu uma quest de derrotar uns tais espartanos numa caverna por aí. Então, vamos lá, vamos atacar esses caras, ver o que vai dar. Foi nos aconselhado não levar arqueiros nessa missão. Vamos dar uma olhada nos personagens aqui? Eu fiquei preocupado com isso. O jogo falou pra gente não levar arqueiros, só que tem como counterar... Tem como counterar personagens que... Esse cara aqui é o que? Ele usa lança? Eu teria que levar alguém que usa lança, mas alguém que seja pikeman, não alguém que seja... É, aqui eu não vou ter pikeman, não vou ter. Eu quero, eu não vou ter. Esse cara aqui, ele usa o que? Tinha um desses caras que usava uma lança. Eu acho que ele é esse cara aqui, mano. Um deles usava uma lança. Pior é que eu não sei qual que é. Tá, eu vou assim mesmo. O jogo não me... O jogo falou pra eu não... Não levar arqueiro, eu vou levar assim mesmo, não tô nem aí, mano. A gente tem que derrotar esses espartanos que... Que fizeram essa rebelião ali no lugar. Que a gente tem que ir. E eu vou do jeito que eu tô mesmo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tomara que não seja tão difícil quanto parece. Cadê esses espartanos? Onde é que eles estão? Cadê a quest? Pra onde é... Ah, aqui em cima. Beleza. Pacificar a região. Nossa, pacifiquei foi bom. É... Tá. Vamos olhar minha party. Tá, eu tenho... Beleza, esses caras estão lá atrás. É... Nossa. Eu acho que eu tô bem pra ir. Sinceramente. Sinceramente, eu acho que dá pra ir sem problema. Posso equipar algum amuleto? Eu não preciso. Tá, vambora, vai. Vamos derrotar esses espartanos aqui? Vem. Vem você. Uai. Uai, apenas um. Ah, mano. Beleza. Eu vou ter que tirar os caras das funções deles. É aquele tipo de missão de pacificação. Missão de pacificação, a gente tem que tirar os personagens do... Tem que levar personagens recrutados. Não pode levar personagens da nossa... Não pode levar nossos personagens da party mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá recrutar novamente. Recrutar novamente não, né? Tirar os caras dos afazeres deles pra eles poderem ajudar a gente. Pera. O bestia tá falando. Tô louco. Tô louco. Mas deixa eu perguntar essa pergunta pra você. Você acha que as ações dos Júpiter são arbitrárias? Ou são guiados pela verdade também? Obviamente, eles são guiados pela verdade. Nesse caso, talvez você tenha que encontrar a verdade só. Porque... Um homem muito inteligente não vai precisar de Júpiter. O que você precisa? O Cineros tá ajudando o nosso amigo gladiador a encontrar um propósito, tá? É, seguinte. Eu vou tirar vocês dos afazeres. Como é que eu faço pra tirar? É aqui. Tira. Não, porra. Tira. Tira, tá. Ahn, beleza. Acho que eu vou recrutar mais uns carinhas pra ir com a gente. Arqueiro não vai rolar. Arqueiro, como sempre, não vai rolar. Ahn, esse cara é veterano. Eu tô cheio? Ahn, consegui recrutar mais um. Beleza. Pra party. Um, dois, três. Tá certinho. Acho que tá bom. Mas eu não posso levar um arqueiro, né? Arqueiro seria ruim de levar. Então, vamos levar um... Cara... Beleza, vambora. Vambora fazer logo essa missão. Ah, peraí. Tem que colocar ponto nos personagens, né? Skills. Tinha esquecido disso. Vamos lá. Ah, mas o arqueirinho não vai com a gente, né? Eu tirei ele dali. Esse aqui vai da lança. Tá, já que ele tá com lança, esse é um personagem que precisa dar crítico, né? Death Blow. Eu queria crítico. Hum... Isso aqui é um buff que aumenta o dano de geral, mas eu não quero isso. Destroyer. Cadê a passiva? Essa passiva aqui. A passiva de dar crítico é muito boa. Ah, esse arqueirinho é o seguinte. Esse arqueirinho eu vou colocar trabalhando em algum lugar. Cadê? Sagittarius. Tá, vai lá. Tá, vambora pro resto. Vamos lá. Será que eu... Vou ter o grupo completo? Ou eu vou precisar do arqueirinho que eu acabei de colocar pra trabalhar? Que droga, mano. Vambora. Tá. Eu preciso levar um personagem confiável. Ahn... Seguinte. Eu acho que eu vou levar... O gladiador. Que eu quero que ele vá com a gente no grupo. Você. Você tá trabalhando. Você. E você. Beleza, conseguimos. Vamos levar o gladiador, porque é interessante que ele vá junto. Vambora. Vamos lá pacificar a região. Derrotar esses espartanos desgraçados. E aí? Eu acho que ele vai levar... de suas pessoas adorando espalhantes ao longo da rua. A gente tem que pegar esses caras na porrada, tipo, vem você pra cá, fica você atrás, fica você aqui e fica você aqui, vai ter que ser desse jeito, vai ter que ser meio safe, não vai poder ser arriscado, vem aqui, dá porrada, nossa, olha o range do pikeman, olha o range do cara, eu não vou conseguir acertar aquele cara ali. Eu consegui acertar aquele cara ali, eu meti a lança na pata dele, acho que eu vou vir pra cá agora, eu vou bufar todo mundo, agora todo mundo consegue andar, tá, você não vai conseguir dar conta desse cara de escudo, mano, o best já consegue dar conta desses caras aqui, eu acho. Hum, eu tenho uma habilidade aqui que eu acerto aquele espartano ali. Mas meio que seria idiotice, creio eu. Tá, eu não quero ir pra cima, porque tipo assim. Na real eu vou pra cima e vou atacar mesmo assim, velho. Peraí, um instante. Andar não vai rolar aqui, então fica aqui parado. Seguinte, o jeito acho que vai ser fazer os inimigos virem pra cima de mim. Eu vou correr pra cá com todos os personagens e a gente vai pegar por essa rota aqui até chegar no líder espartano, que é o objetivo da missão. Mandar todo mundo pra cá. Mandar todo mundo pra cá, vai ser desse jeito. O best já vai apanhar ali, mas não tem problema. Puxa eles mais rápido, nós vamos ganhar hoje. Nossa, quebrou meu escudo. Jogaram uma lança em mim e quebraram meu escudo, que desgraçado. Eu acho que eu tenho uma habilidade pra reparar o escudo. Nós estamos bem protegidos aqui. Seja pronto. Olha a velocidade que o cara desce a escada, mano. Ei, espartano, proatividade. Tá, beleza. Esse aqui tá com o escudo quebrado. Como é que eu faço aqui? Vamos lá, deixa eu pensar. Tá, beleza. Ele não vai morrer, eu vou ter que andar aqui, mano. Droga. Na verdade não, na verdade eu consigo matar esse cara. Beleza, matamos o cara. Vamos vir pra cá. Vamos mover o nosso personagem pra cá também, pro canto. Recupere o escudo com esse cara aqui. E fique escondido aqui no canto também. Acho que a melhor opção é vir pra cá. Você... Pura perna desse cara aqui. Beleza, esse cara já não vai mais andar o mesmo tanto que ele andaria. Vem pra cá, você. Corte eles em baixo. Vem pra cá. Vem pra cá. Nós ficamos aqui. Eles têm que lutar em termos nosso. Nossa. O cara pegou tocha. Eu resisti ao fogo. Tá, seguinte. Puts, merda. Vou ativar essa habilidade aqui que aumenta o meu dano. E vou bater nesse cara aqui. Mais que eles são, mais que eles caem. Puts, se eu quiser fazer isso aqui, eu vou ter que apanhar. Eu não quero apanhar, mano. Eu também não quero apanhar pros caras aqui, que droga, tá. Beleza. Boa. Posso tirar o cara do fogo aqui. Vou mover esse cara pra cá. Pra ele tancar a porrada desse espartano aqui. Vou bufar geral de novo. Como sempre. Move pra cá, pra longe do fogo. Não, não passa pelo fogo. Ah, mano, esse cara é muito burro. Beleza, removi o fogo do cara. Deixa eu pegar essa pilum aqui. E jogar no escudo desse espartano aqui. Boa. Quebramos o escudo dele. Genial. Agora move pra cá. Dá pra pegar mais um? Não, não dá. Já move pra cá pra flanquear. Beleza. O bestia tá machucado. O cara aqui tá machucado. O cara aqui move pra cá pra flanquear também. Beleza. Fique por sua terra. Ou você vai morrer um escravo, garoto. Nós vamos esperar aqui para o inimigo vir. Tá, vamos lá. Eu acho que eu posso derrubar esse cara no chão com knockdown. Boa. Derrubei no chão. Posso subir nas costas dele e dar backstab nele. Quanto de dano vai dar? Acho que eu consigo matar ele com shift shot ativado. Toma. Boa. Morreu. Ali eu não vou conseguir dar dano. Então vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá pra cima porque eu quero aquela pilum ali. Eu quero ter essas ferramentas em mão pra poder atacar nos personagens. Eu vou matar esse cara aqui embaixo com um bestia. Boa. Morreu. Ativou a habilidade prowling, que é a habilidade que ele fica meio invisível. Deixa eu vir pra cá. Vou pegar mais uma ferramenta ali. Vamos vir pra cá pra cima. Uma pena que meu escudo não pode ser reparado, né? Droga. Os espartanos desceram. Nossa. Nós estamos bem protegidos aqui. Estes prontos aqui. Estes prontos aqui. Eu não preciso. Vamos pegar esses bastardos. Se eu matar o líder, a missão acaba, creio eu. vai? Vamos lá. right up... Isso é aborçado. Eu vou derrubar ele no chão, mano. Uai, não caiu, mano? O cara não caiu. Porra, o cara não caiu. Que droga, velho. Tá, machuca a perna desse cara aqui. E se o cara tivesse caído no chão ali. Droga. Vamos pegar a pila aqui que a gente pegou. Vamos mover pra cá. Pra gente poder enfrentar os inimigos, a gente vai ter que chegar perto. Droga. Não tem como flanquear por ali. Tá, vai vir esse cara por aqui. Vamos tirar o escudo desse cara aqui. Vamos mover você pra cá. Putz, flanqueado. Bom, flanqueamos o cara aqui também. Beleza. Toma. Nossa, todo mundo tomou furada, hein? Caralho. Nossa. Tá, vamos lá. Meu escudo voltou. Por que eu não consigo bater? Por que eu não consigo bater? Matamos aqui. Matamos aqui. Vamos lá, chip shot. Isso é tudo muito fácil. Putz, esse cara não morreu, mano. Impossível. Tá, vamos dar sangramento nele, né? Próximo turno, a gente dá conta dos caras. Próximo turno, a gente dá conta dos caras. Tá, vamos lá. Por que eu não consigo bater, mano? Tipo, eu não entendo. Virar o moral do cara. Eu tenho que arrancar a armadura do cara primeiro pra tá dando nele. Olha que sacanagem. Surreira e você pode ser exporado. Nossa, eu quase morri aqui. Caralho, eu quase morri aqui, mano. Eu vou correr pra cá, pra baixo. Não quero morrer com esse personagem aqui, não. Eu não vou dar dano? Aí é sacanagem, mano. Você já morre? Tem três de dano, beleza. Recuperou o escudo, cara. Que droga. Vamos lá. Vamos tirar o escudo dele. Lembrando que somente o chefe... O líder espartano precisa morrer. Vamos pegar mais uma aqui. Vamos jogar nesse aqui. Vamos jogar nesse aqui. Temos um problema aqui, mano. Vamos lá. Eu dei deflect aqui. Vamos vir pra cá. Beleza. A gente tem que dar shred na armadura desses caras aqui. Matar esses caras aqui. Vamos lá. Isso aqui dá dano. Seria interessante. E dá shred na armadura. Beleza. Vamos se aproximar devagar. Mas vamos se aproximar no próximo turno. Nesse turno, não. Não morreu, cara. Tá, vamos lá. Seguinte. Esse cara não morrer é sacanagem. Agora ele morre. Vamos vir pra longe. E no próximo turno a gente finaliza ele. Defletir. Ele empurrou, beleza. Eu vou pegar mais uma pilon aqui e vou tacar nele. E aí, eu vou pegar a turca. Cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa Agora a gente precisa finalizar ele só Agora a gente vai finalizar o líder espartano No próximo turno, caramba, mano Foi uma missão até que difícil Eu diria Caramba Que missão difícil, mano, na moral Caramba, eles tinham muitas moedas Olha, vou falar uma coisa aqui, mano Por um segundo eu achei que Uns personagens fossem morrer De tão difícil que foi Arrancar a armadura do líder espartano Ganhamos uns amuletos Amuleto de Apollon Apollon Vou dar uma olhada aqui Roupas gregas Essa roupa aqui é boa pro velho lá, né Vamos ver se a gente acha um baú aqui com algum item Parece que tem pra cá Pra cá não tem Nada, nada, nada Nenhum baú, nenhum baú de tesouro Ah, tem pra cá Assassin Garby É, roupa de assassino Ah, vambora, velho Não parece ter coisas tão importantes assim nesse lugar Pra gente pegar A missão por si só já foi importante Lá tem ponto pra colocar Não, a gente só ganhou uns itens só pra gente equipar É isso, são armas ruins Ainda pensei que eram armas boas, mano Vambora Essas missões de pacificação tendem a ser meio zoadas mesmo Vambora Beleza, pacificamos a região Essa região tá pacificada Cinco de seis setores conquistados Vamos ver aqui Quests Só tem uma Beleza Agora a gente pode mandar os soldados fazerem missões Vamos mandar eles pegarem a mina de ferro que fica aqui Não tem como, não tem recurso Precisa de 25 escravos Bom, vamos mandar eles tomarem esse lugar aqui Que a gente ganha os 25 escravos Vamos só acelerar aqui o A parada Vamos só acelerar Pronto, nosso exército chegou Vamos lá Quem a gente vai botar pra lutar Eu acho que é melhor botar o nosso Nosso personagem aqui mais experiente aqui Vambora Os meninos estão esperando as suas ordens Protege o flanco O que que é isso aqui? Risco o comandante? Não Enfraquece o centro inimigo Enfraquece o centro inimigo Molinha estendida Ah, vai Enfraquece o centro Alicite hostes in infamata mamidiam aciem Alicite hostes in infamata mamidia 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 Por enquanto, por enquanto tá tudo bem. O metal está juntado, como vamos proceder? Vamos charjar pra cima deles, mano. A gente não tem como tacar pilum neles, então vamos charjar. Vamos charjar que a gente tem vantagem. Vamos charlar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá, vamos pegar os nossos personagens. Vamos dar uma olhada aqui nesse canto aqui que a gente não tinha dado uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, ganhamos 10 de comidinha por causa da oliva. Beleza. Vamos dar uma olhada nesses lugares aqui. Descobri. Olha quanta coisa boa a gente pegou. Tá, a gente precisa de uma mina. A gente precisa que a legião venha pra cá. E dê conta dessa mina aqui pra gente. Vamos dar uma olhada nesse baú aqui. Olha, um elmo de arqueiro. Sagittarius. Troas, que é essa cidade que é de inimigo. A gente não vai pra ela. Vamos deixar o exército chegar ali na... Tá, isso aqui vai levar 4 horas. Então vamos fazer o seguinte. Vamos só voltar pra cidade. Hum, inimigos. Nossa, tem inimigos on the move. Beleza. Uhum. Beleza, eu vou pagar dinheiro pra espalharem medo no exército inimigo. Tática romana. Beleza, a gente vai ser atacado. Tem um exército vindo na nossa direção. Agora de onde esse exército vai vir? A gente vai ser atacado em poucos turnos. Vamos voltar. Em 16 horas a gente vai ser atacado. Tá, seguinte. Eu capturei esse lugar aqui. Tem outra missão da legião aqui. Que vai dar comida. Mas eu não vou fazer essa missão agora não. Vamos entrar aqui. Beleza. 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 nada tá seguinte a gente pode dar upgrade no lugar aqui com que a gente conseguiu eu vou dar upgrade na uma armaria olha só agora a gente pode fazer itens tá esses caras aqui lutaram muito bem mas seguinte como é que eu faço para colocar alguém para aqui a armory quem é bom em ferraria quem é bom mexer em item opa esse cara aqui esse cara que é bom beleza vamos dar uma olhada a vamos colocar alguém como recrutador também nas barracas vai putz eu não tenho outro para ser recrutador o único recrutador é o bestia mas eu não quero que ele fique como recrutador eu quero usar ele como personagem aonde fica aqui será que dá para craftar item e vamos dar uma olhada e vamos lá será que a gente libera olha e em vários esquemáticos a beleza mano e esse arco aqui ele presta eu quero saber de armadura centúria um galéia e essa aqui armadura leve e essa armadura pesada é média e as materiais quero saber só que eu posso fazer tático upgrade da para o upgrade nos itens e a para dar upgrade nisso e isso é de uma forja beleza beleza então tem coisa que eu não vou conseguir dar um upgrade de jeito nenhum a esse arco aqui pois eu posso craftar coisas mas eu queria craftar coisa específica tipo o elmo de sagitários arqueiro não e eu já peguei um elmo desse a não precisa da no tipo não tem como não tem como dar upgrade porque precisa de forja aqui eu só posso construir itens simples e vamos fazer isso aqui e ilum vamos fazer bandagens levam horas para fazer olha só entendi mano a beleza foi um upgrade maneiro bom eu vou encerrar por aqui a gente fez até que foi até bem na missão derrotou os espartanos lá conseguiu conseguiu assegurar ali conseguiu assegurar a região para gente a gente tá cheio de coisa de esquemático aqui que a gente vai poder fazer mais para frente no jogo mas a gente precisa avançar um pouco na história e liberar essa forja e a gente vai dar um upgrade de que jeito deixa eu dar uma olhada aqui como é que vem essa forja workshop stockpile como é que vem forja eu não tenho a mínima idéia de guarnição em porium walls ou nossa precisa dar o peguei de muita coisa velho é uma fazenda e duas minas de ferro a beleza então bom a gente a gente a gente dá conta guarnição a gente dá conta e acho que a próxima coisa que eu vou fazer vai ser isso aqui vai se dar upgrade nessa palizadas a armaria também importante acho que vai ser esses dois o pigreys aqui palizadas enfermaria ou eu faço em porium também para ganhar dinheiro sei lá seria interessante bom beleza então galera vou encerrar por aqui esse jogo tá bem legal tá me surpreendendo positivamente vou encerrar por aqui que a gente vê amanhã falou